Fala aí galera, beleza? Sou o BigJack, bem-vindos a mais um vídeo. E vamos aqui jogar um pouquinho de GTA V. Eu falei que ia fazer uma missão do Michael lá no outro vídeo, e eu acabei não conseguindo fazer, né? Pra quem não viu o vídeo, eita porra, deu uns lag aqui, o bagulho tá a cento e poucos frames, deu um lag aqui no mouse. Se bem que esse mouse aqui não tá a cento e poucos frames não. Mas ok, vamos aqui na missão, eu queria fazer essa missão. Então vamos nela, né? Vamos fazer a missão, simples assim. Então vamos lá. Opa, não, acertou, ah, não. Tá, quis ser faminha ali, quis pegar um carro, quis pegar o outro, e no final não vou acabar com nenhum, né? No caso, não vou acabar com nenhum aí, eu acabaria com um, certo? Acho que sim. Se bem que é um quilômetro só, então, vamos lá, né? Opa, não quero bater em nada, não. Ui, ui, caralho, ui, caralho. É, caraca, eu sinto que eu tô jogando muito mal aqui pra dirigir. Tipo, jogar no controle é bem melhor, né? No volante eu imagino que seja mais difícil, mas também seja melhor. E também pra esse jogo aqui, jogar no volante é meio loucura, porque... Se você vai ficar trocando ali de volante pra mouse e teclado é meio estranho. Afinal, afinal não, né? Mas eu não sei o que eu falei afinal. É, no final, se você usar... Ah, os caras querem briga, vão ter briga, cara. Se você quiser usar o controle e o volante, aí talvez seja bom. É, eu sou obrigado a sair aqui e... E não ouvir a música. Vem, vem, tio. Ah, eu tenho uma arma. Vocês não têm, seus adolescentes de merda. Trouxo. É, cara, o cara acha que um cara com um knuckle vai... Vai... Ou soco inglês vai... Dá uma brincadeira de soco inglês. Mano, você é louco, tio. Opa. Tá, então agora pelo menos dá pra ouvir a música quando eu fujo da polícia. E vocês estão ligados, né? Que os gameplays de GTA sempre... Sempre dão uma merda. Tipo... É inevitável. Acho que todo mundo que faz gameplay ou todo mundo que joga GTA... É... Faz essas merda, né? Não tem como. É o jogo. Tipo, o jogo, ele... Ele te obriga a ser ruim, né? Mentira, não obriga, não. Mas, ok. Drift! Nossa, o carro não tem torque suficiente pra subir ali. Ok. É... Policiais já foram pra casa do caralho. E eu estou na minha casa. Ok. Então, vamos aqui? Boa! O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? Você sabe, você sabe que... de você se tornou, você se tornou um mais grande a**hole. Obrigado. O seu apoio em meus tempos difíceis significa o mundo para mim. Eu te apoio. Eu deixei tudo para vir aqui com você e ainda, esse cão louco se tornou. Eu vou lidar. Como? Eu não sei. Você sabe, só deixe ele fora para mim e os filhos, você pequena, morrida de ar-fumada. Alguém disse yoga? Não, eu acho que ela disse que é uma pôr-fumada de ar-fumada. Olá, Fabián, caralho. Amém, Amanda. Estamos prontos para praticar? Sim. Sim, ela é muito centrada. Uma regular oasis de paz e tranquilo. Eu vivo com uma pessoa com problemas de risco e amigas de amigos. Não é que eu estou tão ansiosa. Você também, por favor. Amém. Nós praticamos. Miguel, nos damos. Não, por favor. Não, não. O yoga está para compartilhar. Vem, vem, Miguel. Vem. Ótimo. Então, Fabián, se você puder me fazer me mais feliz e meia como minha esposa, vai ser um trabalho bem feito. Nós estamos todos nos próprios próprios, Miguel. Não há dúvidas. Por que ela está dirigindo uma tankada em sua casa? Talvez para lidar com sua hostilidade, Miguel. Agora, aqui é bom. Nós temos o son e o morrida. O sol. Agora, nós começamos e colocamos o sol para a terra. Nós começamos cada sequência katasana. Ou mountain pose. Allora. uma, duas, três. Mouth e Anos são perfecamente em relação. Vem, Amanda. Uma, duas, três. É perfecível. Agora, Miguel. Eu não sei sobre isso In the nose Out the mouth Ok, Doc? In and out With the breath, Mikael Wow, Mikael I never thought I'd see the day Now, in through the bloated nose And out through those wrinkled lips If we put him on a six-month kale-only diet He might just get healthy Or die This is gonna have to do Now we'll do something more complicated Sometimes, when I do this pose I weep uncontrollably for hours Oh, wow You feel that The emotion inside Let it go Michael, join us I feel like I'm jealous Mother Ow, fuck this Was that too complex for you? You have picked yourself up And you will try again And you will try again The silly man forgets to breathe Let it go You feel that Breathe, Mikael Tait Taita Now You breathe Out with the breath Later you can show a stripper how flexible you are You can't breathe, can't you? There There it is I'm about to feel some emotions, alright Remember, Sheldon Do not fear the unknown We are the unknown Show us, Amanda I don't think Michael's up to this He may surprise you Plank Plank Chaturanga Chaturanga Yeah Beautiful Everything is flowing in me Mike Would you? Hold your anus strong, my child Breathe, please, Mikael Very good Now let it go Why don't you ask Fabian here what he thinks of your furs? We're nearly there, Michael Come on The sliver of enlightenment is not far away Your lungs, they work, yes? Your aura is just like, wow Breathing is almost the most important thing, no? Let it out, you're turning red If it's too much, just go into child's pose Take in the air and release it The backward eye between your thigh Breathe, please, Mikael Let it out, baby We might be about to witness the first yoga-induced heart attack Your lungs, they work, yes? Now if you could just get Trevor on a yoga mat Breathing is almost the most important thing, no? Out through the mouth Poor meat eater, it's okay Take in the air and release it No vanity, come on You have come a long way today, Mikael Yes, later you will cry like a baby Yeah, right His chakras are completely blocked, don't worry about him Show me the downward dog I'm glad we have helped with your impotence, Mikael What'd you say? Your sexual energies have been blocked for too long Back into my pelvis, back Back, back, back Yes, there you go Yoga is the answer, Mikael But what is the question? Uh, why am I such a moron? We are leaving and we are never coming back Good You are alone, you pathetic psychopath Fuck you And that bony french fucking yogi Okay, guys Like, what the hell was this? Jamie, are you still here? And Michael is also kind of crazy But, okay James Let's go And the guy who says that he is French He gives me a bit of a break But, okay If you had a rate button, I would have been a nice TV I'm coming to you Sim, você derrubou o outro, não é? Vamos lá, eu quero ir para um passeio. Eu tenho que encontrar um amigo. Ok, então eu vou encontrar ele com você. Vamos lá, eu quero sair da casa. Eu não vou só sair. Vamos lá... Isso é maldito! Maldito? Determinando a molestar seus amigos online é maldito? Eles não são meus amigos! Eles são os únicos que você fala! Não, não. Ok, né? O jogo zoando o próprio jogo, será? Meu Deus! Que engraçado! Corre, moleque! Então, onde está o seu amigo? Burger Shot! Ok, então nossa missão aqui... Puta que pariu! Fazer ioga e levar o filho para encontrar o cara. Sim, é bom ver que os filhos ainda estão ficando nos jantos de hambúrguer. Eu e os caras... Nós iríamos para o diner, depois de aula, todos os dias. Nós iríamos comer milkshakes... Fries... Eww, por favor! Você sabe que realmente está me animando. Eu estou tentando relatar com você. Não! Você está tentando me levar em algum lugar de nostalgia! Você está tentando me levar em algum lugar de nostalgia! Você é tão clichê! Oh, diz o dopesmocante, jogando-vindo-vindo-vindo-vindo-vindo-vindo-vindo-vindo-vindo-vindo-vindo-vindo-vindo-vindo-vindo-vindo-vindo! Eu sabia! Eu sabia! A massa iria! Os monstros foram expostos! O que diabos você está falando? O verdadeiro você! O... 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 O...? O... 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 Então, quer uma bebida? Estou conduzindo. Porque normalmente você é um tipo de entre as linhas brancas, amigo do tipo de pedestre. Ok. Eu estou aqui. E essas missões do GTA são engraçadas, os caras começam a falar do nada, né? Tipo, é mais realista, né? Mas tudo bem. Ah, quem é o... Quem é o quadro agora? Eu estou começando a sentir um pouco ruim. Você está bem. Não. Realmente? Isso não é normal. Bem, você está apenas paranoia. Isso não é paranoia. Isso é totalmente justificado. Você deveria ver você. Você pode parar de ser uma senhora de drama, e pegar a senhora? Eu tenho que parar. Ah, quem está nessa? Isso é horrível. Os fãs estão usando isso há décadas. Você me anestetizou? Isso é horrível. Eu estou protegendo você. Eu estou protegendo você. E também, eu tomo dinheiro de sua conta bancária, e estou indo... O que? Ok. Você está muito louco, pai. Jimmy! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não sei Tá, o cara tá um pouco doido ainda, né? Nem dá pra lotar Cara, vou pegar essa bike aqui Eu acho que tá tranquilo A gente tá do lado de casa, né? Tipo, como que corria mesmo? Era shift? Não é alt, definitivamente Caraca, não lembro Não ia ficar clicando também Acho que ele só tá correndo isso porque ele tá muito louco Sei lá Caraca, tio Pedestre Olá Vai xingar a mãe, filha da puta Caraca, o cara tem um balanço na bike É absurdo, hein? Mas ok Caraca, veio a missão mais doida de todas Vamos lá Vamos lá, maicão Pula, maicão Pula, maicão Ihra E aí? Estacionar, né? Tipo, mano Peraí, de quem é esse carro? É meu esse carro? Não é meu esse carro Eu acho que não é meu, pelo menos Mas e aí O que vai acontecer? Michael Eu acho que você finalmente perdeu a sua mente O seu comportamento recentemente e a empresa que você está mantendo já me deixou muito preocupado Agora você está atacando o meu Fabian Que é um amigo próximo E depois o Jimmy disse que você tomou drogas enquanto dirigiu-o em seu carro Nós decidimos ir embora por um tempo Você promete que você muda E você não mudou um pouco Eu sei que você diz que eu sempre acto como eu estou em um filme Mas isso não é isso Eu acho que eu vou falar com um advogado Eu estou apenas muito confuso Por favor, não tenta nos contactar E tenta não conseguir você se matou Amanda F*** Ok né galera Então acho que esse foi o vídeo Então dê um like favorito se vocês gostaram Vamos ver Provavelmente vai ter mais alguma coisa Mas dê um like também se vocês não gostaram E é isso né Vamos ver o que acontece Auto save Sempre pergunta Beleza Cara o yoga Yoga tanto faz Tá viable Mas tipo O cara acabou de fugir Com quem será que eu faço Será que o cara faz sozinho Mano Não sei Mas caraca galera É O vídeo está um pouquinho Grande já Tem uns 20 minutinhos Então eu vou terminar Aqui eu só vou dar uma andada Porque geralmente essas missões Tem alguma coisa depois Então vamos ver se tem mais alguma coisa Eu acho que não E esse carro talvez seja Porque roubaram o nosso carro Não sei Tá bom Ok Então acho que não vai acontecer mais nada Então é isso galera Valeu Falou